Fala ai pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Vamos fazer esse quest aqui, deixa eu ver que dá uma olhada aqui na Quase que tem aqui, mano Tem duas aqui Tá Deve ter algumas quest secundárias para pegar aqui em algum canto Vamos ver aqui Fica usar a oferta? Como assim? Se quiser saber mais, tá Ah mano, eu vou... Uh... 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 Não tem nada aqui mano Veja o que tem aqui embaixo, tem um baú Uh... We have found a material A different combination of materials result in different creations Tá Eu fui parar A planta aqui Ok Que isso? Então, isso é onde você já viu Vem comigo para a vila de entrada O guarda está esperando por você Como assim? Porra, não deu de repente parece um NPC Que foda O que é isso aqui? O Sr. Gregor quer uma palavra, não é surpreendente, as atenções do Arisem sempre estão em demanda Ah sim, eu sei apenas onde encontrar essa pessoa, segui-me O Sr. Gregor é muito bem-vindos, agora não vamos perder nosso caminho Engraçado com o NPC pedindo para... O NPC pedindo para seguir ele Legal esse daqui É complicado quando você tem que explorar algumas coisas né É porque... É vergonha esse saco Provavelmente Já tomou esse porra Tá Tá É só me acompanha É 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 Não é Muito estranho, não vai ter que sumir na mesa para pegar um troço? Master, meu coração não sabe mais do que quando eu estou à sua parte. Ah, ok, peraí. Ah. Está tendo uma agulha aqui, ó. Aqui tem alguma coisa. Hum. Erro de cura. Ah, esses pontos de exclamação, acho que é... É, áreas que você pode acessar. Alguma coisinha do tipo, cara. Ó, tem um nosso aqui, ó. Vamos lá aqui. Tem um baú aqui. O que é isso? O que está ali? O que está ali? O que está ali? O que está ali? São entes especiais que só podem ser usados por um nascer. Eles têm o poder de restaurar a vida dos mortos. E também, de reviver o próprio, tá? Alguém de sua escolha. Hum. Tá. Como é que funciona isso? Tá, tem aqui um time. Isso aqui é onde eu subi naquela hora Eu acho que não tem nada aqui não Eu acho que não tem nada aqui Oh, você tem alguma coisa com a apoteca, senhor? Desculpe se eu fosse no caminho Oh, não Eu não estou perdida ou não, senhor Você não precisa se preocupar na minha conta Eu sou apoteca em treinamento, você vê? Minha família trabalha um pequeno shopping em Burnworth Então quando eu ouvi uma medicina Só para ser encontrada naquela cidade Eu pensei que eu vim e procurar alguma por nós Mas, bem, como a sorte Eu não tenho suficiente Gold para a medicina Eu acho que é uma maldade de voltar Depois de vir aqui Mas o que mais posso fazer? O que? Você vai fazer isso? Você vai pegar a medicina para mim Eu acho que não tem problema Se você é realmente certeza Oh, senhor Parece que minha sorte não é tão rota como eu pensava Eu vou esperar aqui para o seu retorno, senhor E... Nós poderíamos fazer a fruta Nós poderíamos fazer a fruta Ou simplesmente comprar alguma em Runei Aqui em Melve Não tem nada Eu... 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 Eu acho que eu tenho essa bagaça em Ah... Então eu entendo Aqui em Lkind Eu tenho tantos clientes, você vê Que eu posso administrar o b Rhô Eu também Eu tenho um negócio para organizar aqui O que? Eu tenho que otimizar Um negócio para organizar eu acho que essa aqui tá meio tudo bagunçado cura, materiais, valores eu tinha um bagaço dessa aí cara que eu fiz eu acho eu não sei onde eu coloquei isso, deixa eu ver se consigo combinar cadê as receitas, deixa eu ver aqui aqui ó agora vamos pegar eu fiz essa parada aqui cadê o negócio cadê o meu nome? deixa eu ver aqui aqui essa paradinha aqui é diferente vamos lá, vou dar para a pessoa sempre um prazer sempre um prazer o que você vê isso entregue? aqui, por último olá 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 para o máximo olá interessante Obrigado. Aqui tem algumas coisas. O que é isso aqui? Isso aqui eu tenho já. Tem alguns anéis aqui. Esse aqui é interessante, cara. Olha o valor dessas vezes que ganhamos aqui, cara. Só um leve aumento. Pô, leve aumento, mano. Custando 6.500. Não sei não, hein. Muito caro para isso aqui. Tá mais caro do que as vestes aqui, ó. Essa vestes aqui tá mais interessante do que a minha. Resistência a derrubar. Eu não sei se realmente comprou umas paradas dessas aqui. Tá ligado? Eu vou falar com os caras. Ah, tinha um baú que os caras já abriu, tem alguma coisa aqui, cara. O ponto de exclamação é a área que você pode acessar, né? Deve ser para subir, descer, as paradas todas. O que tem aqui? Tá, isso aqui é só... Que merda é isso aqui? É... 5.000? Concede o poder de usuário cujo espírito nosso, com sua magia. Reduz o dano recebido de ataques cortantes. É... Talvez, né? Mas cadê? Aqui mesmo. Aqui. Cadê, cara? Cadê, cara? Vai ser legal, mas... 5.000? Se eu tenho alguma coisa para vender. Precious. Tá. Estou vendo o que eu tenho, né? Esse negócio aqui é errado, ó. Tá. Mano, eu não sou aquele, então sei lá. Vamos vender essa express aqui. Tem uns itens. Eu fico atentado a comprar, cara, mas... Sei lá, hein. Será que a gente acha outro por aí? Eu não sei quanto é a potência, né? Deixa isso quieto aí. Espero te ver novamente. Ok. Missão. E na frente, né? Para com o cara lá. O que é o negócio aqui da missão? Esse aqui é mais longe. Não sei nem se onde é esse aí. Hum. É isso. Ok. Tá. Toma. É isso. É esse cara que tem que falar. É cara, eu só queria dar uma olhada aqui né mano, ok Cuidado para escorregar aí, caiu de boca na água E aí, se você tem um momento para dar uma palavra, eu gostaria de dizer Como você pode ver, nós estamos construindo, uma tarefa que sempre pode ser melhor O que você acha? Você estaria capaz de me ajudar? Excelente, você é um bom tipo, eu não vou esquecer isso Aqui é o que eu preciso de você, uma baixa de saurianos que fez seu nestao fora da cidade Embora eles ainda não causar nenhum problema, sua proximidade faz os vilares não facilmente Eu gostaria de enlistar sua ajuda em levar-lhes embora Eu tenho preparado alguns cascos explosivos e deixei-os pela entrada da cidade Um nestao de saurianos tão perto da cidade está preocupado, de fato Deixe-nos ver os cascos explosivos ali, tão rápido que possamos E aí Um outro cara aqui O que você tem? Está vendendo? Ah, isso aqui é determinação Poder misterioso que refrigora o espírito Portanto, tenho menos chance de ser derrubado Tá O anel concede poder ao usuário Cujo explosivo passou com sua magia aumentando a força E tem alguma escoisa O que é que é isso aqui? Uma chave para a prisão Não Devo Então Rebropos um único uso É Parece ser uma coisa interessante Mas Aí que tá né Olha o valor Olha o valor dos itens Não 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 Deixa eu passar Para de falar Não Acho que isso vai ficar Não Deixa eu passar Há Significa Tobre É isso? Deixa eu ver seu volante aqui Vou coletar aqui Peles de ferro Sauriano Opa É uma quest bem próxima Coisa para lá Não perturba não Ok Não cara, toda hora senti um saco mano, vai para lá cara Tá falando o que? Aqui embaixo Ok Ok Será que é aquilo ali? Esse aqui eu acho Vou fazer aqui O que que você fez retardado? O que que você fez retardado? Mano que cara maluco Que maluco cara Jesus Cristo cara Que NPC burro mano O cara simplesmente explodiu a parada mano Mano Vai se foder Inteligência idiota mano Tô andando com a parada De repente o cara vai e passa por cima Aqui ó, parou do lado Foi de propósito essa porra aí É, é legal né? Vem cá, vem cá para você ver que eu faço com você Vem cá Tá correndo Vem cá Vem cá Vai se foder para lá otário Vem cá para você largar essa trouxa aí ó Vamo aí ó Vem cá Porra, mas é outro cara que enche no saco Vem cá Vem cá Vem cá O debuff Nossa, não sei se ela vai querer usar né Deixa eu ver aqui Tem um negócio aqui A todos os que precisam Eu vou te abrigir Minhas magias curativas estão no seu disposição Espere um momento Espera um momento O veneno não sai não Agora a gente pode sair né O veneno comendo minha alma aí Mas tá bom Esse veneno infinito cara Eu não sei se isso aqui vai me atrapalhar não Deixa eu ver aqui É um dano massivo né cara Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Sim É um prazer conhecê-lo É um prazer conhecê-lo Você é capaz de viajar? Então vamos não Ah depois que o cara envenenou com a porra lá que o veneno não sai mais? Eu tô aqui Eu tô aqui envenenado infinitamente 1500 1500 1500 Deve tirar né pelo menos eu acho Um bom dorme faz maravilhosos Vem Temos muito a seguir Estamos prontos para forçar? Ah 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 Não dá Tá fazendo aqui parada aqui Deixa o cara parar O que é Norbert? Ah, fai. Espera, escuta. Você gostaria de procurar para meu irmão? O bravo fã disse que ele ia procurar herbes e saiu para a floresta. Eu vou procurar para ele mesmo, mas... Eu não me preocupo de monstros. Mas o que me preocuparia não é nada, se eu correria lá não se preparar e me sentir mal. Então eu pensei, talvez você vá para o meu lugar. Você parece que você pode... Por favor, senhor. Eu me preocupo para meu irmão. Muito obrigado. Certo. Vá para a floresta e vir para quando você chegar ao árvore com o bairro. E mantendo o clifo para a sua direita. Isso não funciona, vai? Eu posso ver a raça em minha mente, mas meus braços conhecem melhor do que eu. Mas meu irmão e eu são os únicos que usam esse caminho para o meu nome. Eu acho que há apenas uma coisa para isso. Eu tenho que mostrar para você o caminho. Só se alerta. Os monstros da floresta mudaram. Eu tenho que mostrar para mim. Estarei seguro. Claro. Vamos lá então. Talvez precisamos de nos karena. A menos que nos chegamos tão tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui porque senão esse cara vai me parar de novo O que você acha que o norte nunca vai embora Ah mano, é cheio de trap em Isso aqui é onde eu fui que era a hora, será que vai lá na puta que paro mesmo? Esse é um bom lugar, vamos parar aqui um momento, eu acampei aqui com meu irmão muitas vezes Sem dúvida que ele acampou aqui antes de continuar, o mesmo que nós É sobre o tempo que nós acampamos, não quer dizer, mestre? Ah cara, eu não vou me acampar não, acabei de... Bora Ah, é onde você quer ir meu filho? Ok Ali vai ter os goblins Ah, já tem os goblins ali Ah, não é? Ah, é bom, não é? Ah, é bom, não é? Vai afastar magia, ia morrer todo mundo Esses bichos são fracos Será que o Scroft vai estar ali na frente? Mas tem uns bichos que não deram respawn não Cadê o... Isso, tá tipo Entendido Entendido Não, 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 não. Obrigado, Norbert. Eu sou seu irmão. E eu deveria vir mais rápido. De onde eu estou, tudo que importa é que você fez isso em tempo. De qualquer forma, eu estou tentando sair desse lugar. Vamos voltar para a cidade, não vamos? Mais rápido, mais melhor. Eu tenho que lhe entrega esses herbes medicinais para as pessoas que precisam. Ah, você não vai ouvir nada de mim. Vamos, então. Deixe-nos tomar todas as precauções para que possamos ver nossa carga entregada de segurança. Obrigado, amigo. Esse é geralmente usado como material. Eu tenho certeza que vamos encontrar um objetivo para isso em tempo. Tem um negócio aqui. Tem uma agulha 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Olha o tempo que ele fica. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Vamos ver a cara. O engraçado é que isso aqui é maneiro. Que maneiro o bloco de gelo aqui. Que maneiro o bloco de gelo. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Que maneiro o bloco de gelo aqui na frente. Tá estranho. Ou não. vamos ver o que é que tá aqui. bom ver mas que ele tá minha isolation O que é no final não? Fascinante, isso aí eu acho que foi meio irônico, vamos dar uma paradinha aqui, vamos acessar isso aqui Aqui tem muita coisa né cara, olha só E onde eu estava que era né, subi para o meu lugar? Não, não fui para o meu lugar não, estava mais alto Olha os goblins ali Eu concordo Cadê os caras que estão me seguindo? Levou os caras lá né mano Cadê? Será que se perderam? Deixa eu ver aqui Descer ali Esses caras aqui são meio violentos Olha Desceram 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 Parece que está bom Vamos lá Os caras estão lá em cima cara Vamos pegar essa escada de em cima Está explorando com o NPC junto não dá certo Salvar os caras ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pior que os caras ficaram aqui em cima agarrados mano Eita Vambora meu filho, vem para cá Estão ali em cima Estão ali em cima Será que bugou os caras mano? Não sei não hein Sobe Estão ali em cima Estão ali em cima Estão ali Estão ali em cima Esses caras estão aqui Cadê esses caras? O que está fazendo aí em cima? Vou ter que isolar o cara agora Olha só Que merda essa, tinha a porra de um bicho aqui É isso mesmo? Que isso cara? Vai fora porra O cara está bugado ali Sai daí mano O bicho ficou bugado Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Há coisa estranha Ele precisa de acordo com a bola Ele no meu Deus Ou pelo que as luzes Há coisa estranha Tava que beleza Tava que beleza Fazia coisa estranha Tava que beleza Tava que eu vou Tava que o tipo Um E que do tipo Um Amando Não Que merda O que é isso? O outro cara deu um respawn aqui mano, WTF? O que que aconteceu mano? O cara deve ter morrido, aconteceu alguma coisa que o cara já tava aqui na base mano, tá ligado? O que foi? 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 Tá. e é isso né o time cadê o bom é isso aí gente até o próximo vídeo aquele abraço fui